Olá, vamos ver mais uma aula de matemática hoje? Eu sou o Alex Ferreira, professor de matemática, também engenheiro civil. Esse é o canal AESAF Construções e Reformas. Aí, vamos fazer aqui mais uma atividade sobre progressão geométrica. Aqui está, dada uma PG, progressão geométrica, cujo primeiro termo é o 5 e a razão 3. Qual é o valor do sétimo termo dessa sequência? Aqui, com a PG, você pode encontrar diversos números que não estão aparentes aqui. Para isso, você usa a fórmula geral, ou seja, a AN, que é o termo que você vai procurar, é igual ao primeiro termo, a 1, que multiplica Q elevado a N menos 1. Isso aqui é um expoente. Então, o que acontece? Você, quando encontra esses termos aqui, você consegue resolver um APG. Aí, o que acontece? Você precisa, então, encontrar esses termos aqui. Ele está pedindo o AN, o A7. Então, o AN é o A7, que é o termo 7, botar um ponto de interrogação, que é o que ele quer. Aí, o que acontece? Mas ele apresentou para a gente algumas questões aqui. Ele disse que o primeiro termo, o A1, que está aqui, que a gente vai botar aqui na fórmula, é o 5. Também ele disse que o Q, que é a razão, é o 3. Ou seja, nós temos aqui tudo o que a gente precisa dessa fórmula. Então, a gente vai achar o AN, o A1 a gente já tem, que multiplica o Q, que a gente já tem. O N, a gente também tem, porque ela está falando de uma APG que tem 7 termos. Então, nós vamos até o 7 no termo, então nós temos o 7. Aqui, a gente vai agora pegar esses números e botar na fórmula para achar o valor. Então, tendo organizados os números, os valores, vamos pegar aqui. Então, vamos só substituir o AN, que eu quero, é o A7. O final vai ter esse valor aqui, igual ao A1, que a gente tem, que é o 5. Multiplica a razão, que é 3. Vai elevar o expoente N, que é 7, menos 1, que é da fórmula. Agora, a gente vai fazer isso aqui. O A7 é igual. Esse 5 aqui, não vai multiplicar ainda, porque tem que resolver essa potência. Depois que resolver a potência, a gente vai aqui e multiplica. Então, o 5 fica aqui até o final, multiplicando o resultado de lá. Vamos fazer a potência. O expoente 7, menos 1, vai dar 6. Ou seja, o 3 repete, que é a base da potência, e aqui vai ficar elevado a 6. A gente vai destinchar isso aqui. Depois que a gente achar um valor para 3 elevado a 6, a gente vai chegar e botar aqui para, então, multiplicar com 5. Então, vamos lá. Mas quanto é o 3 elevado a 6? O 3 elevado a 6 é o 3, multiplicado por ele mesmo, 6 vezes. Então, o 3 é a 1, 3 ao quadrado, 9 ao cubo, é 27. O 3 à quarta é 81. O 3 à quinta é 243. Ele, a sexta, é 729. Então, o 3 à sexta é 729. Então, o A7 vai ser igual ao 5 que multiplica o 7, 20, 9. Agora, para ter espaço melhor, vou fazer aqui do outro lado. Agora é só multiplicar esses dois números. Bom, é multiplicando o A7, que é a conta que é. É 5 vezes 7, 29. 5 vezes 7, 29 vai dar 3, 6, 4, 5. 3.645. Esse é o valor do sétimo termo dessa sequência, viu? É assim que é bom você usar fórmulas para resolver problemas, porque você, sem saber qual é o número, sem saber quem é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, você chegou ao sétimo e, independente do que você conhecia da questão, Pronto, está aqui, está respondido. Se inscreva no canal, dê o seu joinha aí, tá? Ative o sininho em todas, que você sempre saberá quando surgir vídeo novos. Visite a playlist Matemática. Até a próxima.